Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos assuntos aqui que esperamos seja do seu interesse, a você telespectador que nos presidia com a sua audiência. Hoje vamos falar de festas e entre essas festas, Réveillon, que já está chegando, 31 de dezembro, está aí pertinho, já batendo as portas e é claro, nós vamos falar de duas opções de Réveillon em Sete Lagoas. No primeiro bloco, nós recebemos aqui o Sebastião Luiz de Souza, ele é diretor social do Clube Náutico de Sete Lagoas. Todos lá o chamam informalmente de Tião, então vamos também nos permitir tratá-lo dessa forma. e como diretor social, ele é responsável por muitos eventos que se realizam no Clube Náutico. Nós vamos falar de alguns deles e especificamente do Réveillon, que já está sendo preparado. Tião, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Azal. Boa noite, né, Falando, telespectador. É uma honra para a gente estar aqui, para poder participar com vocês, o que vai acontecer. Ser diretor social de um clube como o Clube Náutico não é fácil, né, Tião? Não, não é fácil, né, é muito trabalhoso, a gente trabalha direto com isso aí. Todo dia você tem que ter uma festa, está com uma festa pronta, mais duas, três programadas para fazer, você tem que ter a programação o ano inteiro. Você é sócio do Clube há quanto tempo? Mais ou menos 30 anos. 30 anos? 30 anos. E frequenta a Bicórdia de Clube, né? Frequente, frequente. Eu, minha esposa, meus filhos, frequenta, né, então... E em algum momento, nesses 30 anos, existiu um momento que você pensou, Zó, eu quero fazer parte de uma diretoria do clube, partiu de você essa vontade de participar da diretoria? Mas, Azal, eu não me engenaria isso nunca. Eu já fui do Conselho Deliberativo durante 10 anos, né, e depois eu falei que eu não ia mexer mais com mais nada, né, e ela só queria ser um sócio comum. Eu acho que eu sou um sócio comum até hoje, apesar de eu ser diretor, né, então eu não queria mais isso. Aí eu fui convidado a participar dessa chapa renovação, aí eu aceitei, de início eu assustei, né, que eu não sabia, nem para que que é, me chamaram para a reunião, eu fui lá para ver. Aí eu disse, não, vai ser a chapa, os alunos da chapa renovação, vamos trabalhar, vamos. Bom, e graças a Deus vencemos, né, o pleito, e vamos, então, trabalhando, né, vamos fazer o que a gente acha que seria melhor para o clube, né. No seu caso específico, a diretoria social, é, claro, você coordena eventos que são realizados dentro do clube, como são tomadas as decisões? Elas são colegiadas? Você leva uma proposta para a apreciação da diretoria? É, tudo que a gente faz, a diretoria toda, eu fico sabendo, né, nós, toda terça-feira, nós temos reunião da diretoria, então tudo isso é levado para a diretoria, né, tudo que é feito lá é assim, tanto na minha área como na área fiscal, tudo é feito assim, na área de esporte, tudo, então eu fico sabendo de tudo o que vai acontecer lá. Bom, é, existem eventos que são comuns, que fazem parte do calendário do clube? Tem, hoje nós temos lá, nós temos, é, uma vez por mês nós temos a hora dançante, que inclusive agora, na sexta-feira vai ter, né, dia 5, é, nós temos aula de dança na segunda e na quarta, na terça e na quinta nós temos a zumba, né, que está muito bem frequentada, graças a Deus, hoje nós temos que, em média, 300, 400 pessoas inscritas, né, e a maioria é mulher, né, mas com isso não quer dizer que o homem não pode frequentar, e temos um monte de coisa que a gente faz lá, que já tem, nós temos chá da tarde, né, nós temos hidroginástica, nós temos um monte de coisa que está fazendo, principalmente que o intuito nosso era chamar a família, as mulheres que não iam no Clube Náutico, que hoje está cheio, né, muita gente chega agradecendo a gente por isso aí, né, quantos maridos chegavam para mim, eu tinha um professor de parabéns, minha mulher tinha 10 anos, 15 anos de vir aqui no clube, ela está frequentando, hoje ela vem mais do que eu, então isso aí é gratificante para a gente, né, mas é, atrás de muito trabalho, muita força, a diretoria está trabalhando muito sério, né, e a gente está lá para isso, né. Essa hora dançante a que você se referiu, há uma edição mensal, né, e como que isso é feito, aberta a sócios, como é? Ela é aberta para sócios e para não sócios, né, então hoje o sócio do clube paga 10 reais para entrar, e o não sócio paga 15 reais, vai de 21h até 1h da manhã, é uma vez por mês, é, então, como se diz, é, eu acho que ele fizesse duas vezes por mês, mas não tem jeito, porque eu olho muito quando o salão está desocupado, que eu tenho que olhar também, que a prioridade é aluguel do salão. Há um dia fixo da semana ou depende da agenda? Sempre numa sexta-feira? Sempre na sexta-feira, só na sexta-feira a gente faz. E a frequência de público está boa? Tá, tá bom. A graça de Deus me ignorou muito, ainda isso começando meio devagar, né, porque não era divulgado também, né, e então hoje não, hoje está aí muita gente, tanto muito sócio, muito não sócio, né, e um ambiente gostoso, um ambiente sadio, né, tranquilo. Então hoje está dando a média de 300 pessoas, às vezes até 350, 400 pessoas. As outras atividades aí são exclusivas para sócios? Por exemplo, as aulas, zumba, por exemplo? É, zumba, 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 hidroginástica, hidromás, de acúmulo, tudo é só para sócios, né. O que é aberto, o que é aberto a não sócio, hoje é só aula de dança, que é na segunda e na quarta, e... A aula dançante. E a aula dançante. Certo. Então os demais são para sócios? Os demais são para sócios. E o clube contrata professores? Para isso, eles são funcionários do clube? Como funciona? Tem, não, são todos funcionários do clube. Tem as partes que tem os professores que são contratados, né, E tem as funcionárias, que hoje nós temos o Deseu, né, A área do clube que é para mexer com esporte e... Com esportes? E eventos, né, então é pessoal funcionário do clube. A frequência está boa em todas essas atividades? Está, está muito boa, né. Hoje nós estamos fazendo aí o Chá da Tarde. Esse vai fazer um ano agora que a gente está fazendo isso aqui. Então, de vez em quando, a gente sai para poder passear com essa turma, né. Eu falo que a turma da terceira idade é a melhor idade, mas não é. Está aberto a público, está dentro do clube, né. Só que é feito durante a semana. Durante a semana é difícil. É, geralmente são pessoas aposentadas. São pessoas aposentadas, né. Então, vai igual agora, a gente está aí na sexta-feira agora, dia 12, Vendo a fazer a Pacu, passear coisas. Nós já fomos na CSPOL, fomos para a Gruta Maquiné. Então, está muito bem frequentado. Vocês vão ter o Chá da Tarde. E é um Chá mesmo? As pessoas se reúnem para tomar Chá? É, eu reúnem para tomar Chá. Na Lá da Independência do clube? Em que local do clube? No salão do clube? No salão do clube. No salão. Às vezes tem... Se ir para trás, nós resolvemos mudar. Aí fomos lá para a área de fora, para a cozinha de fora. Fizemos um churrasquinho para a turma lá. Mas é assim. Mas é... É só mesmo para falar para o pessoal se integrar, né. Para muitas mulheres que não iam no clube hoje... Isso é feito à tarde? À tarde. Quatro horas à tarde. Com o buffet, tudo certinho? É, tem. Tem o chá, tem... Como diz o Denon, tem as guloseimas, né. E o pessoal... Bate um bate-papo. E normalmente tem uma pessoa que vai fazer as... Vai falar para o pessoal, né. Então ele leva o médico, leva... Palestras educativas, né. Palestras educativas, né. Que visem ao bem-estar das pessoas, né. É. E esse chá tem uma data, ele? Ele é de 15, 15 dias. Então ele... E qual dia da semana? É na quinta-feira. Quinta-feira à tarde. É quinta-feira à tarde. Dezesseis horas. Dezesseis horas. Na Inglaterra tem o chá das cinco, então aqui é o chá das quatro, né. O chá das quatro. Muita gente pensa, tchau, muda o horário, muda o horário. Mas é porque a gente não tem disponibilidade para fazer muita coisa. Porque é igual aqui, ó. O chá vai terminando o chá da tarde, já tem que estar preparando o salão para ir ver a zumba. Aí a zumba também, quando é às 18h30, o pessoal já começa a chegar, para 19h, começar até às 20h. Então não dá folga. Isso é bom, porque significa que o sócio está comparecendo, está respondendo às ofertas que a diretoria está colocando para ele. É. Graças a Deus, né. Essa era a nossa intenção, né, de... Quando nós temos a Ponta Machaba, né, era isso aqui. Resgatar o sócio, resgatar as famílias, né. E parece que ela vai dando certo, né. Lógico que não está errando muito ainda, mas o intuito nosso é acertar. Vocês, em março, completam dois anos de mandato, não é isso? O mandato é de três anos. O estatuto permite uma reeleição. Ainda está cedo para falar sobre isso? Ou esse assunto é tratado internamente na diretoria? Não, Rosalvo, é tratado, né, mas até hoje ainda não decidi nada ainda, como vai ser feito, se o Fernandinho vai aceitar, ou qualquer um dos cinco, né. Mas não está decidido nada, não. Mas ainda está muito cedo ainda, né, a gente está só na metade do... Tem tempo ainda, né. Tem muito tempo ainda. É, e no caso de, digamos, uma eventual recandidatura, uma candidatura ou uma reeleição, seria mantida a chapa completa? Olha, para falar a verdade, eu acho que seria mais ou menos, se mudasse uma ou duas pessoas dela, certo? Mas não tem, assim, chegando assim, ah, vou ficar, não vou ficar, ainda não tem nada certo ainda. Bom, vamos falar de Réveillon, Tião? Vamos lá. O Clube Náutico tem uma tradição, né, de realizar o Réveillon em Sete Lagoas, tem um salão amplo, confortável, que oferece todas as condições, ele tem vedação acústica, ar-condicionado, enfim, totalmente preparado para isso. E como que estão os preparativos aí para esse Réveillon? Ah, o Réveillon já está, como diz, está pronto, né, só para enxergar a data. Agora a gente já está vendendo as adesões, né, vai tocar a banda Talk de Classe, o buffet da Sofia chamou, e os sócios, né, a gente quer convidar todos os sócios também para já participarem, os não sócios também, né. Então hoje nós estamos fazendo aqui o Réveillon, o sócio hoje vai pagar 150 reais completo, o buffet completo, né, incluindo bichos salgados, tiragostos, né, jantar, sobremesa, inclusive café da manhã, né, então vai ter completo, né. E os não sócios vão pagar, os sócios vão pagar 150 reais, os não sócios pagam 180, até o dia 10 agora. Do dia 11 o buffet já vai aumentar um pouco, ele vai ser 170 o sócio e 200 reais o não sócio. E a procura está sendo boa, está vendendo bem os adesões. Vocês vão vender quantas adesões? Para o Réveillon, são 480. O salão comporta mais, mas é preciso oferecer conforto para as pessoas, né. Tem que ter a área, tem que ter a área, o espaço pessoal da Sá. Circulação dos garçons. É, circulação dos garçons, tem que ter tudo, né, então. É, e uma coisa que eu acredito possa contar a favor do clube, que não sendo uma empresa que vise lucro, isso favorece também, claro, se der lucro ótimo, mas não é o principal objetivo, né, isso, Tchau? Isso favorece também, até para não precisar vender um número maior de adesões e oferecer mais conforto para a pessoa. Inclusive, nós não estamos visando lucro, né, a gente está fazendo preço de custo, né, como tudo que a gente faz lá, isso aqui é desse jeito, né, visando o bem-estar do sócio. Réveillon é uma festa muito cara, né? É, o Réveillon é uma festa cara, você faz um baile aqui hoje, como aqui, vai pagar 80, 90 reais, mas o Réveillon tudo dobra, triplica, então não tem jeito. Então fica uma festa cara, mas todo mundo, quem for, vai gostar, com certeza. O cardápio já está tudo definido? Já está tudo definido, né, inclusive quem quiser maiores informações, é só ligar para a secretaria do clube. Tem acesso ao cardápio, né? Já tem lá, já está no site do clube também, o que vai acontecer, né? Banda, toque de classe, não precisa nem falar, né, garantia de boa música, né, de boa qualidade. Então você disse que já estão à venda, né, na secretaria do clube, tem mais, somente na secretaria do clube. Inclusive, a gente está fazendo outra coisa, pode pagar em três vezes no cartão, né, então já facilita bem. O sócio pode então, qualquer pessoa pode fazer o parcelamento desse pagamento, né, até três parcelas. Se a pessoa chegar lá e quiser, ah, me dá um desconto para pagar a visa, como é que é, não tem isso? Não, 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 não. Aí não tem, não tem, não tem, porque a gente está fazendo justamente o preço de custo, né, então não tem jeito de mexer no discurso. Então, o clube náutico esse ano vai manter a sua tradição, né, de oferecer um bom réveillon para os sete laguanos. Se Deus quiser, vai sair tudo... Como que está a aceitação do público, Tião? Vocês já estão sentindo que realmente vão conseguir vender todas as entradas? Vai, parece que vai, Osalco. Pelo que eu estou vendo lá, vai vender sim, né. Todo mundo está ligando, tem muita gente ligando, muita gente procurando, né. Aí liga para mim, né, Tião, como é que é, como é que está tudo? Liga para a secretaria, está ligando direto, né. E o pessoal também hoje estão mandando mensagem, via celular também, pessoal, né. Avisando que vem ao réveillon, que já está vendendo os ingressos, né. Então, eu falo, tá bom. Vocês não fazem reserva de mesa, são vendidos convites individuais. Aí a pessoa pode organizar um grupo e as mesas com quantos lugares? Com dez lugares. Dez lugares. Dez lugares, né. Que tem opção para oito lugares, mas como se eu colocar com oito lugares, aí eu tinha que colocar mais mesas, né. Aí eu ia tirar o espaço. Então, eu vou fazer com dez lugares, porque é uma festa de família, né, se você quiser ir com sua família, que é um grupo maior, você vai, junta turma, porque não, você junta turma para ele. Sim. Né, que é uma festa. Grupo de amigos. Grupo de amigos, né. Então, você vai e pega uma mesa maior. E aí é o seguinte, a pessoa vai escolher a mesa no momento que chegar lá? É, chega, tem um mapa, né. Tem um mapa do salão, aí vai escolher, eu quero ficar todo o carro. Então, já vai, escolhe a mesa. Não há lugares pré-determinados, é isso? Não, não tem. Aí você vai chegar, você pode escolher a mesa, se você for sozinho, por exemplo. Né, então vai chegar, eu quero essa mesa aqui. Agora você não sabe com quem vai ficar sentado. Agora você pegou a mesa, não. Ah, mas é uma boa oportunidade fazer novas amizades, por que não, né? É, é uma ótima oportunidade. Bom, então, vou reforçar aqui o convite, John, para as pessoas que queiram participar do Réveillon do Náutico. É, fica todo mundo convidado, né, desde já, para o Réveillon do Clube Náutico, né. Tem certeza que vai ser uma boa festa, né, que todo mundo vai sair muito feliz, muito satisfeito, já começou o ano com o pé direito também, né. A banda começa a tocar às 11 horas. É 11 horas, né, mas eu vou abrir o salão às 22 e 30. Certo, e vai até amanhecer o dia. Até 4 horas da manhã, né. E, quer dizer, a pessoa pode até tomar o café da manhã lá. Não, inclusive tem o café da manhã também. Telefone para contato? É o telefone do Clube Náutico, 3774-5005, né, Geraldo do Clube, né, é só ligar para lá e pode entrar no site do Clube também, que deve saber todas as informações. Tem mais informações, inclusive o cardápio. O cardápio está no site? Não sei se está. Se não estiver, está na Secretaria. Se não estiver hoje mesmo. Deve ser colocado, em breve deve ser colocado, né. E mais informações na Secretaria do Clube. Mais informações na Secretaria do Clube. Eu desejo sucesso a vocês, que realmente o Réveillon desse ano repita o sucesso dos anos anteriores. Eu já, com o Programa Radar, cobri alguns Réveillons do Clube Náutico e realmente sempre foi muito sucesso, que é um clube tradicional, com a história de mais de 50 anos. Vocês possam repetir o sucesso deste ano. Muito obrigado, Zalvé. Espero que corra tudo tranquilo, né, que seja realmente uma boa festa. E encerrar o ano com sucesso, né. E começar o ano novo com muitas boas energias, né. É isso aí. Sebastião Luiz de Souza, Tião, diretor social do Clube Náutico, foi o nosso convidado nesse primeiro bloco do Falando Sério. No segundo bloco, quem vai estar aqui é o Esplendore, mais um local de festas de Sete Lagos. Daqui a pouco nós voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto